Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Legal! Na hora boa, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse timaço, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 9 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens da câmera da TV Leste, instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas, ouve Vila Bretas aí, ó, 32 graus de temperatura em GV, umidade relativa do ar variante 52 e 100%, viva Valadares, viva o Leste, viva o Nordeste, viva o balanço geral, vem comigo que tem informação no ar, e o balanço está cheio, ó!